Muito obrigado, muito obrigado. Hoje o assunto é um tanto diferente. Por que a riqueza e dinheiro fogem das suas mãos? E também o que fazer para obter sucesso, obter riqueza, obter dinheiro? Que é a tríade do sucesso. Serão dois assuntos. Por que a riqueza e dinheiro fogem das suas mãos? E é um fato observável isso, essa questão do dinheiro que foge da casa. Num mesmo bairro, numa mesma cidade, duas pessoas, duas famílias com a mesma profissão. Muitas vezes tem situações financeiras diferentes. Um vive confortavelmente e o outro vive na carência, com dificuldade financeira. Parece que o dinheiro some das mãos de um e do outro fica. E como fica, parece que multiplica, aumenta. E do outro diminui e então tem esses contrastes. Isso é um fato real, é observável. A gente vê muito isso. Até dentro da família, eu creio que se observar, você vai perceber pessoas que ganham bem, mas que têm padrões de vida diferentes. Um, às vezes, até não ganha tão bem, mas tem uma vida estável, estabilizada. E outra, mesmo tendo renda, vive sempre devendo com dívidas, etc, etc. Está uma situação infácil de observar. O primeiro preceito, que é do dia 23 de amanhã, portanto, é a riqueza que foge das suas mãos ou o dinheiro que foge das mãos. Muitas pessoas lutam ferozmente, trabalham ferozmente, freneticamente, tentando possuir a riqueza sem oferecer sabedoria e amor. Para essas pessoas, a riqueza vai embora, porque a riqueza é a filha nascida de seus genitores. A riqueza tem o pai e a mãe. O pai é a sabedoria e a mãe é o amor. A riqueza, mesmo obtida trabalhando freneticamente, se não oferecer a sabedoria e amor, é como se fosse uma filha que foi morar com você, se fosse uma filha raptada. A riqueza, a filha, assim obtida, não quer morar com você, porque é como se fosse a raptada dos seus genitores, ou seja, não tem os pais, ou não tem o pai, ou não tem a mãe. Pode ser que não tenha ambos, mas pode ser que não tenha só uma delas. Fugirá da sua mão despercebidamente. É o caso que falei sobre pessoas que têm a mesma renda, a mesma profissão, e de um a riqueza foge. Por que que foge? Porque por trás dessa obtenção da riqueza, está faltando os genitores ou um dos genitores. Ou falta a sabedoria e amor, ou pode faltar só a sabedoria, ou pode faltar só o amor. Esse é o fundamento, o base para a obtenção da riqueza. Para compreender isso melhor, vamos mostrar, vamos ilustrar o caso, a riqueza que não foge das suas mãos, ou o dinheiro que não foge das mãos. O dinheiro, a riqueza que não foge das mãos, é a filha que tem seus genitores, ou seja, tem a sabedoria e amor. A riqueza, o que é? A riqueza é fruto do trabalho. Olha, aqui tem a figura, se eu faço esse trabalho, carrego esse peso daqui até esse ponto, ou seja, presto um serviço de transporte, eu executo um trabalho. O trabalho quer dizer que você empregou tempo, deu vida ao próximo. Trabalho é sempre vida, porque trabalho também é movimento, é ação, mas existe um componente que chama tempo. No mundo fenomênico, a vida é expressa no tempo. Eu vivo tanto tempo, a minha vida é de tanto tempo. Se eu trabalhar uma hora, eu dei uma hora da minha vida para alguém, porque meu estoque de vida diminuiu em uma hora. Então, eu dei esse tempo, essa vida para alguém. A riqueza tem duas características, tem duas qualidades. A qualidade, uma é expressa pela sabedoria, pelo pai, que é a qualidade de eliminar, aliviar a dor, o sofrimento, o medo, a dificuldade, e do amor, que é de dar, de proporcionar alegria, segurança e solução. Quanto mais essas duas características, duas qualidades tiver, a riqueza tem mais valor e está expressando a harmonia. Porque quando manifesta o amor e a harmonia, na mesma proporção, surge a harmonia. Quando o amor e a sabedoria não são empregadas na mesma proporção, existe uma lacuna, surge um buraco, uma brecha, onde acontecem os conflitos, as diferenças que levam a disputas e conflitos. Quando a riqueza não tem uma dessas partes, sabedoria e amor, também vai embora, porque a harmonia nasce da união da sabedoria com o amor. A riqueza sem harmonia é uma filha infeliz. A riqueza sem sabedoria é uma filha infeliz. A riqueza sem amor é uma filha infeliz. Foge de casa, vai embora. Esse é o fundamento doutrinário, fundamento, a causa primária das coisas. A causa secundária, a causa fenomênica desse mundo, a falta de dinheiro, de carência financeira, carência material é outra. Existe a causa primária. A causa primária é essa. Deus atua nesse mundo como lei. Lei quer dizer, aqui está o cani de japonês que expressa isso, né? Kokoro. O Kokoro pode ser entendido como mente, como alma ou como coração. Mas na verdade são três coisas. Kokoro é mente, alma e coração. Ou seja, mente de Deus. Deus atua nesse mundo como lei. Deus manifesta nesse mundo através de princípios que alicerçam a lei da causalidade que rege os acontecimentos desse mundo. A sabedoria determina como a vida cria a forma, como gera a riqueza, que tipo de riqueza gera. E amor determina a ação que a vida vai agir para criar a riqueza. Se ambas não agirem de forma correta, não tem harmonia. Riqueza sem harmonia é riqueza órfão. É aquela riqueza que vai embora. Harmonia também tem que ter no ambiente que a riqueza reside. Se não tiver harmonia no ambiente que a riqueza mora, ela também vai embora. Ninguém gosta de morar no ambiente tumultuado, confuso. A violação do princípio da sabedoria, amor e vida é a causa primária da riqueza ou dinheiro que fogem das suas mãos. É a causa primária. A causa secundária seria a causa fenomênica, aquilo que é visível ou perceptível. Seria a causa mental. Manifesta como desarmonia, como desentendimento, como briga, como desunião. Nas empresas, nas famílias onde tem problemas envolvendo riqueza, tem a desarmonia, que é uma briga, um conflito, um desentendimento. Como solucionar a questão de harmonia? Harmonia é questão de pares, né? Quando um não quer, o outro não briga. Então, basta uma das partes harmonizar. Muitas pessoas me perguntam, o que eu tenho que fazer para harmonizar? Tenho que fazer oração de perdão? Aí digo, oração de perdão não perdoa ninguém. Quem tem que perdoar é você e quem tem que harmonizar é você. Não tem oração que harmonize. É simples assim. Quando um não quer, o outro não briga. Então, eu estou em paz, eu estou em harmonia e ponto final. O problema do outro par que não quer harmonizar, ou quer brigar, ou que está em conflito, é problema dele. Eu tenho que estar em paz. Pode parecer meio confuso, mas é isso. Eu tenho que estar em paz. Se a pessoa vai me perdoar, não é problema dele. Eu estou em paz com a pessoa. As pessoas acham que quando perdoar, tem que abraçar, tem que beijar, tem que não sei o quê. Porque nem sempre, não vai acontecer isso sempre. Já contei isso em outros vídeos. Nem sempre conciliação quer dizer aproximação física. Às vezes uma aproximação física abre ferida do passado e o resultado é pior. Muitas vezes é bom nem acontecer o encontro físico. E o que importa é que eu tenho que estar em paz com a outra pessoa. Se a outra pessoa não está em paz comigo ou não, é problema dele, não é meu. É isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Quando eu digo que você tem que estar em harmonia, mas o outro não quer ficar em harmonia. É problema dele, não é meu. Eu tenho que estar em harmonia. Eu tenho que estar em paz. Eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que manifestar o amor. O importante, então, é o Kokoro. Kokoro é a mente, a alma, o coração. Tudo que possui forma no universo, hoje originou-se através de uma força, de uma inteligência. Mas não uma inteligência, tipo inteligência artificial insensível. Mas é uma inteligência que tem muita força, é muita inteligência e também dotada de uma sabedoria e de uma sensibilidade que é o amor. Isto é o Kokoro. Você tem que ter isso. O importante é o Kokoro. O japonês usa muito nos livros do Dr. Massar Tariguchi. A mente, às vezes, é escrito com esse kanji que representa a mente, alma e coração. E, às vezes, mente e cérebro, mente e inteligência. Depende muito do sentido. Embora a tradução aqui no português só tem um, só existe a palavra mente. Não tem como dizer mente que tem coração. Mas, literalmente, Kokoro quer dizer mente que tem coração, que tem sensibilidade. Kokoro. Esta força misteriosa também está dentro do ser humano. Sendo a sua capacidade de pensar e sentir. O Kokoro é a sua capacidade de pensar e a capacidade de sentir. Que são duas coisas que nós temos. Nós conseguimos pensar e nós conseguimos sentir. E o que nós fazemos é que nós conseguimos sentir, pensar e sentir ao mesmo tempo. Isso é o Kokoro. O importante é esse Kokoro. Aquilo que você pensou e aquilo que sentiu. Por isso que tem karma do pensamento e o karma daquilo que você sentiu. Quem determina o seu destino? Então, ela é a mente. Pensa e sente. A mente com coração de cada um define o tipo de destino de cada pessoa. Tipo de destino, tá? Não consegue definir o destino. Porque o destino não depende de você. Destino é fruto da coletividade. O Kokoro. A mente da maioria do povo define o destino daquele país. A mente da maioria da humanidade, do mundo, define o destino da humanidade. Portanto, destino. Eu não consigo determinar. Mas que tipo de destino, ou seja, que tipo de vida vou viver dentro desse destino coletivo, eu posso determinar. É o meu Kokoro. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e sinto é que determina. Ou seja, o seu karma. O que há sobre inquietação social? Isso para entender o mundo. Para poder viver em harmonia com o mundo. Porque se você não viver em harmonia com o mundo, a riqueza foge. O dinheiro foge das suas mãos. Você tem que viver em harmonia com o mundo. Por isso que você tem que entender essa questão da inquietação social. No fundo, de um fenômeno social, de um mau fenômeno social, ou mesmo que não seja mau fenômeno social, o que comanda isso é uma ideia da população. Por trás de todo acontecimento, do fato em si, existe a ideia que é a realidade primária. E o fenômeno é reflexo ou manifestação dessa ideia. Então, você não pode ser envolvido por fenômenos sociais e inquietação social. Eu vejo muitas pessoas que se envolvem demais. Você não pode ser humiço, mas não há sentido de você brigar com teus amigos por causa de uma posição. Isso é desarmonia. A desarmonia faz que dinheiro e a riqueza fogem das suas mãos, vão embora da sua casa. Você vai dizer, mas eu tenho razão. Não importa que você tenha razão. O fato de você ter razão não te dá direito de ter desarmonia. É isso que tem que entender. O fato de você estar certo não te dá direito de você estar em desarmonia com ninguém ou com o mundo, com todas as pessoas. Você tem que estar em harmonia, tem que saber respeitar a coletividade. Nós vivemos no mundo coletivo. Viemos nesse mundo para expressar a individualidade e também a coletividade. Temos que fazer as duas coisas. Não adianta fazer só um lado só, o lado individual. Mas no lado coletivo não está bem, então está em desarmonia. Por trás de um destino ruim, então existe aquilo que você sentiu e aquilo que você pensou. Ou seja, sendo o seu corpo real espírito ou o kokoro, a mente com o coração, você não para de pensar e sentir, construindo com isso o seu destino. Aquilo que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã é o fruto daquilo que eu estou pensando agora, sentindo agora. Por isso que viver seite anoye, já até postei um vídeo, um dos primeiros vídeos do Dr. Massar Jalimuthi dando aula, e ele diz exatamente isso. Para viver o ensinamento da seite anoye, você tem que viver o agora. Entender o que é viver o agora. Viver o agora não é viver nem o passado. O passado passou, não tem mais nada a fazer. O futuro depende do agora, então a coisa mais importante é agora. Agora eu estou feliz. Agora eu estou bem. Agora eu estou tranquilo. Se eu estiver agora tranquilo, feliz, amanhã será tranquilo e feliz. Se o que acontece consigo é ruim, deve antes de tudo corrigir o seu modo de pensar e sentir e eliminar aquilo que os pensamentos e sentimentos ruins, porque é o agora que eu estou sentindo isso. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando agora, vai manifestar fisicamente no dia de amanhã como futuro. Por trás do destino ruim, existe um pensamento ou um sentimento ruim. Muitas pessoas dizem, eu não penso nada de ruim. Eu até acredito, mas você sente negativamente. Vê as coisas negativas. Sente, não pensa, mas sente, vê, vê noticiário, vê coisas que acontecem, sente, critica, revolta, fica em conflito, em briga, em desarmonia e em função disso a riqueza foge das suas mãos. Para tornar a sua vida vitoriosa, ou seja, vamos ver o que é que tem que fazer para manifestar o sucesso na sua vida. Para tornar a sua vida vitoriosa, é fundamental concentrar numa coisa até a sua efetiva concretização. Tem muita gente que fica imaginando um monte de coisa. Começa isso, aí para, já vai, ah, isso aqui, vai para o outro e nunca conclui nada. Para tornar uma vida vitoriosa, é fundamental concentrar numa coisa e ir até o fim. Não é que não possa fazer outra, mas tem que concentrar, não largar até o fim. A partir do objetivo concluído, o que é o primeiro passo, executa outros passos, outros serviços decorrentes até a realização de um grande empreendimento. É assim que constrói um grande empreendimento. É a partir de um objetivo menor e aí você vai aumentando o objetivo. Para isso, você tem que seguir uma rota, siga a rota do sucesso. É sumamente importante persistir numa só coisa, mas não basta dedicar cegamente. Se navegar deixando o navio a esmo, poderá encalhar, chegar no lugar errado, a mesma coisa. Sua vida é como se fosse um barco que você está pilotando. Se você deixar a esmo só pensando em ir para frente, você vai bater numa rocha, vai chegar no lugar errado. Tem que ter um plano. Antes de concentrar-se em algo, então, precisa ter bem claro o objetivo. E em função do objetivo, traçar a rota, o plano itinerário, executar um a um, seguindo a rota traçada. E essa é a tríade do sucesso. A tríade do sucesso é você ter um objetivo, traçar um plano e executar. Só assim você chega a um sucesso. A tríade do sucesso, você tem que partir sempre do objetivo. Do objetivo, o planejamento sempre faz a partir de um objetivo. Do objetivo, vou detalhar o plano e a execução. A maioria das pessoas parte daqui. Pensa aí, eu quero fazer isso. Aí já começa a pensar, preciso tanto de capital, preciso ter tanto de tempo, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Você nunca vai chegar a um objetivo. Primeiro objetivo, traça um plano e executa. O planejamento vem do objetivo. Na hora de executar, sim, você tem que partir da execução, plano e objetivo, que é o passejamento, que é a execução. Tem um vídeo que eu assisti outro dia, quer dizer, na verdade eu não assisti, eu meio que ouvi. É uma live. Ela é piloto comandante da Emirates, a Aline, comandante Aline Burgett, se não me engano. Ela pilota o maior avião do mundo, que é um A380. Quando ela traçou o objetivo de ser piloto do avião, ela fez o plano, o objetivo, ser piloto, plano. Qual é o plano? Eu tenho que ter, primeiro tem que ter o diploma, o certificado, acho que é do PP, que é piloto privado. Depois você tem que ter o PC, aí depois você tem que ter, tem que ter um monte de certificações, tem um monte de matérias que envolvem vento, meteorologia, NN coisas. Cada um é uma etapa que você tem que vencer. Cada etapa custa um dinheirão e tempo para pilotar um avião. Você não vai pilotar aqui do vizinho, você tem que ir onde tem curso, onde tem pista de poço, de aviação não é perto, então tem que ter tempo, tem que ter dinheiro. E ela conta que não tinha nem tempo nem dinheiro, mas tinha um objetivo, que era ser piloto. Foi executando, à medida que tinha dinheiro, dava um jeito de arrumar, e se podia pilotar duas horas naquele mês, porque o dinheiro que ela tinha naquele mês era duas horas, ela fazia duas horas, mas tinha bem claro assim, ó, eu preciso chegar naquele objetivo. Fez o planejamento a partir do objetivo. Porque se tivesse partido daqui, se você fizer essa conta, para ser um piloto eu preciso de 500 mil reais, e você fizer conta, eu só consigo ter economia de 500 reais por mês, você vai fazer a conta, você vai dizer, não vai dar. Óbvio que não. Se você precisa de 500 mil, e se você só consegue ter disponibilidade a 500 por mês, são 6 mil por ano, vai precisar quanto tempo para ter 500 mil? Uma eternidade, ninguém consegue executar. Por isso que a maioria das pessoas não chega ao objetivo. Porque fazem, pensam lá na execução. Pensa só no objetivo. E lá na execução, vai executando à medida que dá. Não importa o tempo que vai levar. Se eu levar 5 anos, se eu levar 10 anos, 15 anos, não importa. Foi assim que ela fez. Tem uma live, um vídeo que ela conta completo, eu não vou ficar falando, até porque eu não ouvi inteiro na íntegra, mas só estou citando como é que é a matriade do sucesso. Como é que se faz? Você tem que ter objetivo, você tem que ter um plano, que são as etapas que você tem que passar, e como executar essas etapas. Não adianta preocupar com a execução. Você tem que saber que tem que fazer aquelas etapas e executar aquilo. Mas, tendo objetivo. Senão, você não concentra. É pessoa que começa uma coisa e larga, e vai para o outro, e vai para um e para o outro, e no fim não consegue fazer nada. A partir de um objetivo, de uma etapa concluída, você vai partir para outra etapa. É assim que se constrói o sucesso. Nenhum sucesso na vida é construído de um dia para o outro. A minha vida, construí passo a passo. Não foi do dia para o noite, para o dia, sim. Levei anos. Até para aprender a ser que eu não sei, já contei. Levei anos. Mas eu tinha um objetivo na frente. Eu vou conseguir, porque se existem pessoas que conseguiu, eu vou conseguir, tinha um objetivo. Não fiquei me preocupando com quanto tempo ia levar, quando ia acontecer, ou se ia acontecer ou não. Plano, fazer um plano, ter um objetivo. Quais são as etapas que tem que superar, e executar passo a passo. Quanto tempo vai levar esse espaço, não importa. Tem que executar. Essa é a tríade do sucesso. Sucesso, então, quer dizer responsabilidade e autoconfiança. Se quer ser bem cedido, não fuja das responsabilidades e das obrigações. Aquela que foge nunca terá confiança dos outros. Tornam-se aptas a postos mais altos de responsabilidade, as que são respeitadas pelo senso de responsabilidade e pela confiança na hora que realiza as coisas. Faça segurança. E ser líder. Avance abandonando o pensamento adverso. Surge pensamento adverso. Ser humano, você tem isso. Tem altos e baixos. Tem momentos que você quer largar tudo. Mas você não pode fazer isso. Avance abandonando, vencendo, suplantando esses pensamentos adverso. Abandone a ideia fatídica. Nasci sob estrela do azar. Nasci, não nasci com sorte, não nasci com esse dom, com esse talento. Se você tomar uma resolução, conseguirá transformar qualquer adversidade em condições favoráveis. Aquela que segue seu caminho com convicção nascerá uma força mágica atraindo várias pessoas que vão te ajudar. Eu sei que eu digo isso de coração, momentos assim que eu achava que eu não ia conseguir. Aparecia a pessoa que me ajudava. É meio estranho. Mas se eu tivesse desistido cinco minutos antes, a pessoa não teria aparecido. Por ter prosseguido, apareceram pessoas que me ajudaram. Se teu objetivo for o sucesso, não haverá ninguém que não queira ajudar. Não haverá ninguém que não queira segui-la. Ser seu companheiro, seu parceiro, seu amigo, seu apoiador e assim por diante. Portanto, é fundamental abandonando o pensamento adverso, aquelas recaídas que vêm. Você tem que fazer uma força. É nessa hora que você tem que chamar a força interna. Ó Deus, que estás no profundo, no profundo da minha alma. Ó Deus, manifestai. Porque a riqueza e dinheiro fogem das suas mãos é por causa da causa primária. Porque está fora do princípio base que rege as leis da causalidade. Alguma coisa que você faz, alguma coisa que você pensa, uma forma de agir está faltando a base que rege a lei da causalidade, que é a vida, o amor e a sabedoria. E a tríade do sucesso é isso, ter um objetivo, concentrar o objetivo e seguir avante, passo a passo. Sempre tendo o cume do monte que você quer atingir. Quantas voltas, quantas escorregadas você vai dando, não importa, mas você está indo em direção àquele cume. As perguntas, Thaís, professor, se nos reconciliarmos com alguém, ou seja, nos sentimos em paz, mas a outra pessoa não quer ter contato com você, isso nos deixa triste, o que fazer com essa tristeza, se é problema dele, ou dela, ou seja, de que for. Eu estou em paz, você não vai me tirar da paz, da harmonia, ou do sossego, eu estou bem, ponto final. Pode parecer egoísta, mas cada um constrói o seu paraíso. Nesse momento da evolução da humanidade, não há como querer um paraíso coletivo, o paraíso é individual, eu faço, eu vivo o meu paraíso. Tem até uma oração, já falei isso várias vezes no livro do Dr. Massartaniguchi. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei meio chocado. Neste momento, eu construo o meu paraíso. É mais ou menos isso que diz a oração. Fiquei, nossa, meu paraíso. Paraíso, é. Mas depois eu entendi o que é que dizia. Eu tenho que viver o meu paraíso. O problema da pessoa do meu lado é dele, não é meu. Não adianta querer que... O ideal era viver um paraíso coletivo, todos os meus amigos, toda a minha família. Mas se não é possível, eu vou ficar tentando fazer o impossível. Vou fazer aquilo que é possível, que é viver meu paraíso. Pode parecer egoísta, mas é assim que temos que viver nesse momento. Eu não posso obrigar ninguém a viver no paraíso. Deus deu toda liberdade, liberdade individual. Deus não obrigou você ser rico nem pobre. Deus não obrigou você nem ser saudável nem doente. Você que escolhe. Você tem liberdade. Isso é ter liberdade. Não sei, tem um comentário aqui. 500 mil meses. É para ser um piloto. Pode ser verdade que seja 500 mil meses. Mas se você ver o vídeo da Aline, ela conseguiu fazer os 500 meses, 500 mil meses em menos de 5 mil meses. Bem menos. Acho que uns 500 meses ela conseguiu chegar ao posto de ser comandante do maior avião do mundo, que é um A380. Tem uma prática para detonar votos de pobreza. Prática para detonar votos de pobreza. Pobreza. Tem prática, né? Pobreza, voto de pobreza, que é a pobreza honrada, né? Pobreza honrada, você tem que, pela lógica, vai entender que não adianta ser pobre. O que adianta eu ser pobre? Eu estou ajudando alguém sendo pobre? Não. É a pobreza, é tipo da justificativa socialmente aceita e parece que é bom. No fundo, você está enganando a si mesmo. Sou pobre, sou espiritualmente rico e me basta. Isso é uma justificativa. Se realmente não tem inveja de ninguém, tudo bem, ótimo, parabéns. Na vida prática, o que você consegue fazer de bem sendo pobre? Pensa-se. O que você vai ajudar alguém sendo pobre? Não tem sentido ter voto de pobreza. O doutor Massartaniguti viveu isso. Ele queria imitar São Francisco de Assis. E depois ele percebeu, ele mesmo percebeu que, além de não ajudar nada, ele era dependente dos pais dele. E na boca ele dizia, eu quero ajudar a humanidade. Até o dia que levou bronca do pai dele, dizendo, né? Massa rara, né? Você só fala coisa bonita, mas você depende de mim. E diz que caiu. Caiu a ficha quando ele levou essa bronca. E ele mudou de vida. E foi assim que ele começou a ser tchonoia.